Os pequenos toques acontecem. Nesta partida, o safety car desta vez está a ir muito rápido. Lá atrás estava uma grande confusão ainda. Há carros já em todo. Já deviam vir agrupados há mais tempo. Estão todos já separados, como se pode ver. Cada um a escolher o melhor sítio para arrancar. Reparsa ali o Fernando Espírito Santo, está todo para o lado direito. Mas ver o que é que faz o Pedro Corceiros nesta partida, ele que é o melhor piloto português, sai da 2ª linha da grelha, o arranque. Começou a corrida. O Pedro Corceiro parece muito bem. Parece muito bem. Está ligeiramente atrás. Vai ficar à frente da corrida. Ali um ligeiro toque, decisão com o Romero, são os líderes do campeonato. Também uns ligeiros toques ali com o Miguel Paz do Morales. Grande partida. Está em 2ª linha de dividir. Continuam os toques com o Sandberg. Mas uma boa partida para o Pedro. Muito bem. O Pedro Corceiro na frente. Uma boa largada para o Pedro Corceiros. Vamos ali o carro de Pedro Neves. O Marcos Mantis. Ganhou a categoria GTB. Um pouco mais para trás o carro que liderou a grande parte da prova de Apro. Muito bem. E o Manuel Melbrainer está a ser pressionado pelo outro Mozart, o de Roberto Merti. Ou Mery, melhor dizendo. Está ali uma discussão muito grande pelo... Mas Manuel Melbrainer com problemas no carro. Muito completamente. Já li fazer-se para a bolinha interior. Está a ficar para trás. Aqui é Miguel Paz do Amaral. Há ali um problema com o Pedro Corceiro. E o Pedro Corceiro pareceu-me. É capaz de ser uma sequela ainda do acidente da abertada na primeira corrida. Alguma... Algum toque na primeira curva que não nos tenhamos apercebido e que o realizador também não tenha mostrado. Mas é um fim de semana, de facto, muito problemático para a equipa. E o traseiro direito deve estar a roçar na carroçaria, Bernardo. Pareceu-me. O Benler deitar muito fumo da parte traseira do carro. E vamos cumprir a primeira volta com o Pedro Corceiro na frente, seguido por... Peter Sundberg. Não, é assim, Peter Sundberg. E Nia Mourinho em terceiro lugar e Sérgio Hernandes em quarto. O Nia também fez uma boa largada. Excelente largada. Elisa Jordana iria forçar também a tentar ultrapassar. O Nia Mourinho está a ter um excelente fim de semana. Vem... Bem para esta corrida, com a vitória há pouco. Agora mais rápido o Peter Sundberg. É aqui nesta fase que o Pedro Conceiro. Mas se o Pedro conseguir manter atrás dele o mais atrás, o máximo tempo possível. Depois, mais uma vez, o Pedro Conceiro e o Manoel Geão são dois pilotos rapidíssimos e de grande nível. Eu penso que o próprio Nia poderá agora aproveitar esta situação até para passar para o segundo. Não, mas repara que até aqui a posição mais confortável é de facto o Pedro Conceiro e o Manoel Geão. São dois pilotos muito rápidos e quer o Peter Sundberg, se quer o Nia Mourinho, têm colegas de equipas bastante mais lentes. Portanto, se o Pedro for muito pressionado e tiver que se deixar passar, não invalida que não esteja muito bem colocado para ganhar a corrida na mesma. Em relação ao Peter Sundberg, tem menos de cinco segundos de handicap nas boxes para esta corrida. Segundo a informação que há pouco me deu o Manoel Geão. Aqui o verdadeiro, os verdadeiros adversários vai ser o Sérgio Hernández com o Jesus Dias Villarroel. Que é uma equipa mais equilibrada e de facto com um andamento mais consistente de todos os dois pilotos. Estão ali em quarto lugar. E vai ser também o Miguel Paz do Amaral com o Miguel Langel da Castro, que são o melhor porto neste momento, três em sexto lugar. Também é uma equipe bastante mais equilibrada do que as outras equipes que temos ali. Muito perto.